E aprecio este cântico extra, todos os cânticos e estes especiais. Percorri a última milha da estrada, descanso no fim do dia. Isso é onde, talvez apenas sentado aqui, quando o estavam cantando, olhando para fora e contemplando o pôr do sol, os pássaros, todos cantando baixo e suavemente. Tudo está quase terminado agora e eles se recolheram para descansar, para amanhã de manhã se levantarem para um novo dia. E assim é com a vida. Os dias de trabalho logo passam e nós nos reclinamos em nosso leito. Gostaria de falar com ele naquele dia, somente falar com ele. Tomar minhas vestimentas e entrar na recâmara. Sabendo isto, como Paulo disse no passado, conheço-o no poder de sua ressurreição. E quando ele chamar para saírem de entre os mortos, eu serei chamado para sair com eles. Conhecendo-o no poder de sua ressurreição. Não o conhecendo por palavra ou por obra, mas conhecendo-o no poder de sua ressurreição. Essa é uma das nossas grandes esperanças esta noite. E a única esperança que temos é naquela grande ressurreição de nosso Senhor Jesus. Nossa ressurreição preliminar que temos agora, da morte para a vida, ao termos vida eterna através de Jesus Cristo. Esperando e gloriosa espera de toda a natureza. É aquele dia quando ele virá a segunda vez. Do céu, a quem Deus enviará em tempo por tudo. E então estes corpos mortais, nos quais agora gememos, se revestirão de imortalidade. E seremos transformados e feitos conforme o seu corpo glorioso. Porque assim como é, o veremos. Então pecado e tristeza, pecado e morte deste mundo tenebroso cessarão. Neste glorioso reinado com Jesus de mil anos de paz. Os pássaros estão esperando por isso. As árvores estão esperando por isso. A natureza toda está se curvando e chorando, esperando por aquele tempo, gemendo para ser revestida. Minha garotinha faz pouco, fez-me uma pergunta. Ela disse, papai, como era a aparência desta terra? Quando Deus a completou, eu disse, ela era bonita, querida. Ela era bonita. E eu disse, algum dia ela será daquele jeito novamente. Quando a maldição for tirada, e então nós... Ela será como era no princípio, um grande paraíso de Deus. Ela será como era no princípio, um grande paraíso, 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 um